Como estimular os mamilos para induzir o trabalho de parto? Buscando a aprovação de um médico. Faça uma lista de perguntas ao ginecologista após considerar a indução do parto. Adicione todas as dúvidas ou preocupações que vierem à cabeça. Separando cinco perguntas que não podem ser esquecidas na próxima consulta. Pergunte. Por exemplo. Quais os possíveis perigos de experimentar a estimulação dos mamilos antes da data prevista para. Dar à luz. Aspas ponto. Marque uma consulta com o médico. No ginecologista. Pergunte se ele considera essa uma boa opção para seu caso. Ouvindo atentamente a resposta. Na maior parte das vezes. O especialista recomenda aguardar ao menos 40 semanas de gestação antes de recorrer aos estímulos. Você também pode falar. Em qual momento é uma boa ideia controlar os métodos de indução natural. Ou ainda. Você conhece alguma pesquisa sobre a eficácia do estímulo dos mamilos. Aspas. Se preferir. Marque uma outra consulta para esclarecer todas as dúvidas. Há algumas situações em que o especialista poderá recomendar o estímulo dos mamilos. Além de outras formas de indução. Em prol da saúde do feto. Pode ser o caso se você já superou 43 semanas de gestação e a placenta não está fornecendo. Nutrientes com tanta eficácia. Ou ainda devido a qualquer comorbidade. Como a pré-eclâmpsia. Que pode até colocar o bebê em perigo. Confirme que o corpo está preparado para o trabalho de parto. Normalmente. Ele funciona melhor em mulheres que já exibem sinais precoce de trabalho de parto. Como o afinamento do colo do útero. Lembre-se de falar com seu médico para saber as chances de ter sucesso. Mesmo se o médico liberar. Fique atento aos sinais que o corpo emite para saber como prosseguir. Interrompa e faça um intervalo se a indução se estiver desconfortável. Em pacientes de alto risco. Ainda que o corpo parecer adequado para a indução. Há possibilidade de que os bebês não aguentem o estresse causado por esse processo. Estimular os mamilos. Por exemplo. Pode fazer com que ocorram batimentos cardíacos anormais. Tenha bastante cautela e fale com um médico se a gestação for de risco. Escolha se outros métodos serão experimentados também. Para aumentar as chances de sucesso. Pergunte ao médico sobre os perigos ao tentar a indução voluntária várias vezes. Outras opções para a indução do trabalho de parto são. Caminhar. Manter relações sexuais. Usar óleo de rícino. Uma mistura de ervas. E também realizar uma lavagem intestinal. Enema ou clíster. Esteja ciente de que alguns desses métodos podem ser aprovados pelos especialistas médicos. Desde que a gravidez seja saudável. Como fazer sexo. Por exemplo. Enquanto o uso de óleo de rícino não é tão bem aceito. Informe-se também sobre o descolamento de membrana. Que deve ser feito apenas por um médico especializado. E comprometa-se em ficar atenta ao progresso. É normal que o médico indique algum tipo de acompanhamento ao realizar a estimulação dos mamilos. Como um monitor que analise os batimentos cardíacos do feto. Em casa. Ou utilizar essa técnica apenas em uma clínica ou hospital. Iniciando o estímulo dos mamilos. Deixe o seu celular por perto. As contrações causadas por esse método podem surgir repentinamente e com muita força em algumas. Mulheres. Logo. É importante que você estimule os mamilos apenas se o celular. Ou seu parceiro. Estiver por perto. Assim. Será possível pedir ajuda. Se necessária. Durante ou após o processo. Use uma camiseta com material macio e fino. Ou fique sem roupa de cima. Para que a estimulação seja eficaz. É preciso ter acesso completo aos seios. Quando estiver pronta para iniciar. Vá a algum lugar mais reservado e disponha as roupas da forma que considerar mais confortável. Saiba que algumas mulheres consideram que usar um sutiã. Em especial com armação. Atrapalha a circulação sanguínea e diminui a resposta. Comece a massagear um seio. Coloque a areola. A parte mais escura em volta do mamilo. Entre o polegar e o indicador. Massageando-a e acariciando-a. Aos poucos indo para a parte interna. Quando chegar no mamilo. Puxe-o com delicadeza ou massageie-o. Um dos objetivos dessa técnica é simular as ações de um bebê sendo amamentado. É uma das principais razões que exigem que apenas um peito seja acariciado. Ou o corpo pode acabar sendo estimulado em excesso. Trocar cada mamilo massageado vai fazer com que o organismo libere ocitocina. Como se a mãe estivesse amamentando. Outro modo de estimular é asando todo o peito ao colocar a palma da mão sobre a areola e o mamilo. Usando a palma da outra mão para envolver também as bordas do seio. Use as duas mãos para massagear toda a região ao mesmo tempo. Recomenda-se trocar de peito depois que o mamilo ficar ereto por um minuto. Repita o processo com o outro peito. É melhor aguardar de 2 a 4 minutos para recomeçar os estímulos em um seio ainda intocado. Com toda a massagem durando de 15 a 20 minutos no máximo. Também é indicado que ela seja realizada no máximo 3 vezes ao dia. Ao notar contrações. Tenha cautela. O objetivo é iniciar o trabalho de parto. Mas, pular, para as contrações mais fortes não é o ideal. Já que podem desgastar tanto o feto quanto a mãe. Dessa maneira. Ao sentir uma contração. Interrompa os estímulos até que ela também cesse. Caso opte por continuar massageando os mamilos. Tenha bastante cuidado e pare por completo se as contrações durarem mais de um minuto ou surgirem. No intervalo de 3 minutos. Quando escolher prosseguir com os estímulos após o início das contrações. Recomenda-se o acompanhamento de um profissional de saúde. Saiba que é possível acabar atiçando excessivamente o feto nesse momento. Em especial se não estiver monitorando os batimentos cardíacos dele. Aumentando as chances de sucesso. Use um diário de indução. Todos os dias. Faça algumas anotações. Incluindo a hora de início dos estímulos. A duração e se houve contrações. Se quiser. Registre também dados sobre quaisquer outros tipos de indução que você experimentar. O diário pode ajudar bastante na hora de analisar quais métodos são mais eficazes e quais não. Funcionam tão bem. Escreva. Por exemplo. Estímulos nos dois seios às 13 horas durante 15 minutos. Usei loção e não houve contrações. Caso prefira determinar uma programação. Você pode configurar para o alarme do celular tocar e alertá-la nos horários escolhidos. Leve o diário durante as consultas com o ginecologista. Use uma bomba coletora de leite materno. Algumas mulheres percebem maior eficácia ao usar esse dispositivo além dos estímulos. Já que ele aplicará mais pressão à região da areola e dos mamilos. O que pode facilitar as contrações. Além disso. Muitas mães sentem dores nas mãos durante a gestação. E a bomba de leite materno fará o trabalho manual para você. Teste as configurações do dispositivo até encontrar a que considerar mais confortável. Lembre-se de que nem sempre a maior pressão vai acarretar melhores resultados. Lubrifique os mamilos. É importante fazer isso se eles estiverem ressecados. Sensíveis ou doloridos. Porque será mais difícil colher os benefícios. Ou tolerar. A técnica de estimulação. Aplique um lubrificante natural. Como manteiga de cacau ou óleo de coco. E tanto ao mamilo quanto à areola. E esfregue como parte da massagem. Repita quando necessário. Aplique compressas quentes. Também é sabido que o calor estimula o reflexo de ejeção do leite. E facilita a liberação da. Ocitocina. Pegue uma compressa quente e posicione sobre um seio durante 5 minutos. Trocando entre cada peito durante 30 minutos. O procedimento pode ser repetido até 3 vezes por dia. Cuidado para não deixar a compressa quente demais. Ela deve aquecer. Não queimar a pele. Outra opção é comprar bolsinhas térmicas. Que também servem como enchimento de sutiã. Em lojas com produtos para bebês. Um simples banho quente também ajuda. Vire na direção da água e direcione-a sobre os seios ao mesmo tempo que os massageia para. Aproveitar o máximo esse momento. Envolva o parceiro. Ainda que pareça trabalhoso. Trazer seu companheiro para esse momento poderá torná-lo mais agradável. Demonstre como ele deverá massagear e tocar os mamilos. E peça para ele tentar. Sempre que for realizar a estimulação. Recorde-o de como deve proceder. Outra opção é pedir para que os estímulos sejam feitos com a boca e a língua. O que funcionará melhor ao combiná-los com técnicas de massagem. Caso prefira fazer isso por conta própria. O parceiro poderá incentivá-la apenas através de palavras. Palavras Palavras